Oi meninas, boa noite gente, deixa eu acender aqui gente, boa noite Boa noite menina Uhul, cadê ele? Gente, continuando o vlog anterior aí, vocês viram né, que eu comecei lá mexendo no quarto E aí o que acontece? Lá na sala, agora nesse momento tá a Thiago consertando a cômoda Eu falei com vocês, o que? A gente vai deixar as roupas dela de sair dentro da cômoda E as roupas de casa vão ficar na sacolinha mesmo, um saco, a gente vai guardar no saco Até a gente comprar o guarda-roupa, tá? Que eu acho que a gente vai comprar em breve, né? Em nome de Jesus Aí gente, aí a Mô tá lá consertando a cômoda, né? Tô falando do quarto de Maria, gente, pra você que não viu o último vídeo Que eu fico assinamento, nem todo mundo vê, né gente? Todos os vídeos, né? Mas o último vídeo, eu tirei o papel de parede do quarto de Maria, minha filhinha A gente tá devendo, gente, essa reforminha, né? Essa arrumaçãozinha no quarto dela, desde o aniversário dela Que ela pediu de aniversário, de presente, ela pediu que a gente arrumasse o quartinho dela E a gente começou a arrumar, eu e o pai dela, tá? E aí, gente, tiramos o papel de parede Já tirei a cômoda agora à noite, eu e o Tiago tiramos a cômoda E o Tiago tá lá na sala consertando a cômoda, tá? E ele falou que vai desmontar o guarda-roupa hoje ainda Não sei, porque a cômoda tá dando muito, sabe? Meu Deus, por quê, gente? A cômoda é do meu filho de oito anos, do Iago Desde que ele era bebezinho Então, gente, ela é bem velhinha A gente tá tentando consertar as gavetas Porque as gavetas estavam bem danificadinhas Então a gente tá consertando as gavetas Pra ver se aguenta, pelo menos, guardar as roupas de Maria de sair Tá bom? E aí, gente, ele tá ouvindo um som lá Ele botou louvor lá E não vai dar pra mostrar pra vocês Eu vou falar pra vocês Mas eu vou lá, um takezinho Vou mostrar como é que tá lá E também, gente, vamos... Eu vou, né, gente, fazer janta agora Por aqui na minha cidade Tá muito bem Joranquinha tá eu com a carminha É qual o nome que eu vou fazer o quê? Joranquinha Fala, o que que a mamãe vai fazer? Jaraca Jaraca, joranquinha O que que é, gente? O que que é joranquinha? É, não sei Canjiquinha Canjiquinha Canjica Isso aí, eu vou fazer canjiquinha, gente Que as pessoas conhecem muito como quirera, né, gente? Quirera com frango Fazer canjiquinha com frango Aqui é só esfriar e a gente começa Eu faço a canjiquinha E gosto de fazer também muito, gente, angu com sal e carne moída Anguzinho com carne moída, né? Que é aquele angu Fubá, né? Aí eu boto todos os temperos e faço com a carne moída Ai, é uma delícia Eu falo ali, isso em breve eu vou fazer Mas hoje, gente, descongelando o franguinho ali Vou fazer uma quirela Quirerazinha, né? Que é uma canjiquinha com frango, tá? Quirera com frango Tá? Então eu vou mostrar pra vocês lá como é que tá lá Os procedimentos Misericórdia Ih, tô, desculpa Os procedimentos E daqui a pouco a gente vai aqui, ó Pra cozinha fazer a canjiquinha Não vou mostrar, gente Não vou mostrar a passo a passo Que eu já mostrei aí no canal Só vocês buscarem aí nos vídeos Vou ligar agora a minha Uh, ó É clareia Vou ligar aqui É, já mostrei aí no canal, gente Eu fazendo quireira, tá bom? Então vamos que vamos Ah, e Maria Maria tá no quarto dela também Juntando todas as roupas, tá? Porque o pai dela falou que ia desmontar o guarda-roupa dela hoje ainda Eu não sei se vai desmontar mesmo, tá? Então estamos nesse processo aí, né, gente? De reforminha, barra, ajeitadinha Barra, decoraçãozinho De quarto de menina adolescente Que é minha filha, 15 anos Maria Vitória Tá, gente? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Seu som tá bem alto Mara Rosa, Flores Mara, mãe de Maria Ai, puxa Mara Ó, dá licença Vocês são abusados Entraram no quarto dela, pintaram Aproveitaram que tá fora de ordem Mexeram em tinta Agora pode mostrar, Maria Olha só Parece uns cachorrinhos Quando você abre o portão E eles entram Sai pra rua Entra, mãe Vou entrar não, Maria Só pra mostrar os meninos Que você já tá nativa aí, ó Ó, gente Já tirou todas as roupas dela Tá aqui Agora tá guardando as coisinhas Olha aqui Olha aqui Tá vendo? Olha só Menino, como é que você vai guardar? Isso aqui é só roupa de sair, mãe Que jeito Olha só Tem sossego, não Ai, puxa Essa aqui é roupa de sair Imagina essas roupas aí Tudo na da vida Ah, Maratze Tchau 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 que não tem sossego pra nada Vai, vai, vai Vai Vocês gostam de ser humilhados Gostam de ser estocados Tocados como cachorro Eles entram ali e pintam É a mão tá aqui consertando Aqui a cômoda Essa aqui em cima já consertou, amor? Então, já consertou duas, né, gente? E onde eu vou, eles vão em cima Parece o montador da Casa Bahia Sai Então, gente Aí, a gente Vou dar uma limpeza Na galera, tá sujinho Aí, por enquanto Aí, menina Isso aqui tudinho Vai ser meu Por enquanto, gente Essa cômoda Ela vai ficar naquele canto ali Aí, melhor Vou colocar as roupas dela De sair aqui E aqui, vou botar os sapatos Vai ficar aqui na sala mesmo, gente Ó, a gente tá na sala Vai ficar aqui na sala mesmo E depois que a Mô terminar Consertar lá Sai, filho, descenso Depois que ele consertar lá É, consertar não Ajeitar o quartinho dela Aí, sim A gente bota a cômoda lá No cantinho Ah, olha o quarto desse criança Com pouca vergonha Misericórdia A gente tava ali assistindo Iago, tira o uniforme Gente, agora já são sete horas da noite Aí, Iago, de uniforme Aí, daqui a pouco Ele vai tomar banho E vocês já viram o vídeo aí, né? Eu lavo o uniforme lá na pia Do banheiro mesmo Vai prossecar Tá, gente? Então, deixa eu fazer aqui o Iago, fica você lendo Deixa eu fazer aqui a Pra ver se acalma esses leões A Mô comprou algo É isso, gente Deixa eu fazer o papá Pra essas crianças Deixa eu fazer aqui a Cus I never was enough, enough I was hoping Always vision that you gave it up It wasn't enough I thought you would be forever I was hoping Always vision that you gave it up It wasn't enough It wasn't enough I thought you would be forever 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 eu coloquei o franguinho lá para cozinhar gente olha a situação da minha cozinha olha aí brinquedo lá brinquedo aqui por onde você olha tem brinquedo e é de quem esses brinquedos e coçanar e toque cagado menino joado e menina uma comédia gente aí eu que enquanto enquanto a comida não sai como é que eu tô fazendo gente comendo bananinha com açúcar aqui gente cá o açúcar demais é para colocar a canela mas a canela acabou já tô pensando assim compra do mês canela e enquanto a comida não fica pronto lá vai eu tomando café então o lucas já comeu o pãozinho dele mas de novo né pão eu vou tomar um cafezinho gente é o que tem eu não tomei muito café não gente hoje da tarde não é falei tô aqui comendo a balaninha enquanto a canjiquinha fica pronta demorei olhar o frango gente o frango já tá derretendo já vou não vou até mexer muito para não derreter mais ainda ó aqui gente tem uns três xícaras de canjiquinha tá bom já lavei ele fazer com a mão só segurando a câmera não dá depois eu jogo uma aguinha dentro e jogo aqui dentro ó aí já já lavei aí ó essa quantidade d'água aqui vai ficar pouco para canjiquinha tá eu vou ficar mexendo assim devagar porque para a canjiquinha da primeira fervida a primeira fervida que a água dá aí eu vou botar coloco na pressão de novo tá mas eu vou colocar mais água ainda é pouca água e ai meu Deus não acredito vai um sesquinha aqui dentro parei um pouquinho gente eu de gravações pronto e aí gente aqui eu tenho tomate cebola e pimentão tá o tomate eu fiz de propósito deixei os tamanhos bem grande tá porque para ver se ficam os pedacinhos eu gosto gente e outra coisa que eu tô com vontade de colocar aqui gente mas não vou colocar para as crianças é de ló se tivesse se eles comessem gente meu Deus muito bom mas eu vou fazer de lózinha à parte na panela para mim agora a gente eu vou adicionar mais um pouquinho de água então gente ó vou adicionar mais um pouquinho de água acho que já tá bom e agora gente ela tá com essa gordurinha por cima é do próprio frango tá gente porque até eita então Lucas até a pele do frango eu tiro gente até a pele do frango eu tiro para não ficar muito gorduroso ó essas pretinhas aqui gente é alfavaca então fica gordurosinha mesmo frango fica meio né ai mas ficou tão gostoso cremoso gente que delícia agora a gente vai esperar dar uma fervura aqui sem a pressão e depois eu coloco a tampa da pressão 1.10 minutinhos 15 minutos no máximo e aí e aí e aí e aí e aí Então, deixe de dar de fazer. Então, meninas, a mão consertou aqui, gente. Falei pra vocês que não tem mais a portinha, né? A gente vai limpar, passar beija, né? E ela vai colocar os sapatos dela aqui. E aqui, ó, ele consertou, tá direitinho. Tá, gente? E aí, ó, lá também. Só, gente, que a última lá embaixo não deu pra consertar, gente. Não deu. Tava muito danificado. Aí eu tô pensando se eu vou colocar ela de volta lá num quarto. Eu vou deixar mesmo só a cama e a penteadeira lá. E quando chegar o guarda-roupa, quando a gente comprar o guarda-roupa, monta. Então, essa história aí da roupa de Mariana, só Deus sabe, tá? Então, tá aí. Ela vai arrumar aqui os vestidos dela. Vou deixar aqui, eu vou colocar um pano aqui por cima. Porque, gente, aqui também é a sala, né, gente? Ó, aqui é a sala. Então, não pode ficar feinha, né? Ah, eu vou colocar um lençolzinho bonitinho aqui. Vou deixar aqui nesse canto mesmo. Depois, se o guarda-la estiver pronto, a gente vai montar a penteadeira. E... Colocar a caminha dela e comprar o guarda-roupa. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto